Boa tarde a todos e todas, é uma satisfação estar aqui com vocês no sexto simpósio internacional de música ibero-americana e no seminário de letras e artes do PPGL e AUEA. Agradecemos primeiramente ao apoio da FAPEAM, que tornou possível a realização desse evento, também agradecemos a comissão organizadora, na pessoa da professora doutora Caroline Caranhato, que tem conduzido tão bem todo esse processo. Hoje nós teremos a mesa redonda conhecimento e cognição musical com os professores doutores Gabriela Borst, João Quadros e Pablo Gusmão. Bom, eu vou apresentar primeiramente aos professores, desde já agradeço por terem aceito o convite de estar conosco e desejo que tenhamos uma ótima tarde. Vamos começar aqui pela professora doutora Gabriela Borst. A professora Gabriela, ela atua no Instituto de Artes da Unesp, realiza atualmente pesquisas sobre o impacto da educação musical nas áreas de risco social, com financiamento da FAPESP, colaborando com pesquisadores das áreas de psiquiatria, psicologia, estatística e educação musical. A professora foi trombista do Teatro Municipal de São Paulo, coordenadora pedagógica da Inesp, Tom Jovim, e colabora como revisora do Sincam, Percepta, Ampom, Opus, Ode, Psicologia of Music, entre outros periódicos. E hoje, a professora doutora Gabriela vai falar sobre música e mente, são analógicas, não digitais. Então, professora doutora Gabriela, muito obrigada pela sua presença. Agora, já passamos-lhe a palavra. Obrigada, Luciane, agradeço. Boa tarde a todos, todas, todes. Agradeço também a organização do CIMIBA, Caroline Caranhato, pelo convite. E eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa apresentação, algumas inquietações que eu tenho, além da pesquisa propriamente dita, que tem esse financiamento da FAPESP em São Paulo, e que é feita com a colaboração de vários pesquisadores. Eu vou falar um pouquinho mais tarde dela, mas eu gostaria de integrar com uma outra inquietação que tem me afetado nos últimos anos, e que ela, esse título, né, que eu dei, música e mente são analógicas e não digitais, vem dessa inquietação, que começou com os crescentes cortes em educação e cultura. Eu acho que, nacionalmente, a gente começou a perceber isso no Estado, né, de São Paulo, mas, claro que, nacionalmente, e isso é um fenômeno internacional. E, claro, que isso se agravou com a pandemia. E, com esses, além desses cortes, o que dava para perceber que tinha uma interferência muito grande, que a gente estava recebendo uma interferência muito grande no campo da educação e da cultura, assim como em todas as áreas do conhecimento e das atividades humanas, uma interferência do capital frequente, né, cada vez maior essa interferência do, enfim, do neoliberalismo, né, na forma de organizar as nossas instituições, também com muita interferência do pensamento corporativo. E, recentemente, eu me deparei com um livro que era uma série de artigos que resultaram de um congresso na Itália e eles publicaram com o nome Abrir Eleporte, que é Abrir as Portas. E eu gostaria de compartilhar até o grafite, acho que eu consigo compartilhar aqui, né, eu gostaria de compartilhar a figura, esse grafite, esse painel que eles usaram para o livro e que é um grafite mesmo, né, num prédio, que é essa criança olhando para fora de um muro, né, com a cabeça no céu, né, e o que eles querem dizer com isso, né, qual que é a simbologia que me interessou muito nos textos e nessa figura. Eles têm uma preocupação, a mesma preocupação que eu estava tendo nessa percepção de cortes, de uma compreensão da educação que deveria ser voltada para português e matemática, ou para línguas e matemática, no caso deles, italiano e matemática, né, e que estava se distanciando cada vez mais da cultura humanística. E eles diziam que todos, são vários artigos de professores de várias áreas e eles tinham algo em comum, né, um dos termos usados por uma educadora, Laura Marquette, é a claustrofilia. O contrário de claustrofobia, isso, o livro foi publicado em 2019, então foi antes da pandemia. Isso se acentuou com a pandemia, né, essa, o crescente uso de tecnologia na educação e que deixava as pessoas, as crianças e os jovens, cada vez mais para dentro do celular, do computador, da tecnologia, isolados do mundo. E eles diziam, nossa, a gente mora num país em que uma aula de arte pode ser feita ao ar livre, é só sair na rua, acompanhado de um monitor, de um facilitador, que pode ensinar história pra gente, pode apresentar as obras de arte que estão aí na rua, né, E, ao contrário disso, o incremento das aulas à distância, né, um uso cada vez mais frequente da tecnologia e esse amor e esse medo também da rua, né. Também um aumento da vigilância, da discriminação, da competição, o incremento da preocupação com a educação voltada para o mercado de trabalho e não para o ir para um estudo desinteressado, né, curioso, simplesmente, e principalmente centrado no indivíduo e não nas relações humanas, né. A Itália passou por uma mudança de lei na educação em 2015 e teve, segundo eles, uma invasão de uma terminologia anglófona também, né, e entre as palavras que eles listam, né, eu me deparei com uma que eu já tinha visto, uma expressão que eu já tinha visto e que eu comecei, parece que depois que eu li, eu comecei a percebê-la cada vez mais, inclusive o reitor da minha universidade, da Unesp, ele usou-a recentemente numa entrevista para a FAPESP e que é traduzida como aula invertida, flipped classroom. Aí eu fiquei com, curiosa, né, de saber o que que eles queriam dizer por isso e achei vários artigos acadêmicos descrevendo a ferramenta, né, ou o grupo de ferramentas e tal, implica muito o uso da tecnologia e algumas palavras que vem de, que aparentam ter uma preocupação com o acesso, como democracia, né, liberdade no uso do tempo e tal, centrada no aluno e não no professor. E a grande parte desses artigos, estranhamente, não eram escritos por educadores, mas por economistas e físicos. Uma preocupação também de apresentar dados estatísticos. E nenhum deles me convenceu muito, nenhum desses dados estatísticos, né, porque eram serviços, para usar mais uma palavra anglófona, né, de preferência, e que não tinham um grau de confiabilidade estatística necessária, né, para tornar os resultados, de fato, consistentes. E o que me chamou muito a atenção também é que, a despeito dessas palavras todas voltadas para a democracia, liberdade, etc., no uso do tempo e pesquisa, não tinha nenhuma referência aos grandes educadores democráticos, né. Por exemplo, na Itália, não tinha nenhuma referência a Maria Montessori, não tinha referência a José Pacheco, a Ivan Illich, a Ferreira Guardia na Espanha, aqui, Paulo Freire, né. E um dos autores desse livro, ele diz o seguinte, ele sintetiza o que ele chamou de paradoxo de um sistema que busca adestrar técnicos e prepará-los para o mercado num mundo competitivo que, na verdade, não requer mais do trabalho. E aí ele fala, o rei está nu. Então, no universo em que o capital circula em torno de si próprio, ignora que está o trabalho, quando existe, é mal pago, precário e desdenha do equilíbrio natural da terra. Não é de se surpreender que tais propostas modernizantes de educação tenham sido geradas nas escolas de física e economia e não nas de educação. Então, pensando nisso, a questão da tecnologia, né, como eu disse, claro que a tecnologia traz benefícios e a gente tem, não pode desprezar, é claro, a gente está aqui possibilitando acontecer esse evento justamente por conta da tecnologia, mas a gente também sabe que ela tem efeitos colaterais se não for bem utilizada, né. E aí eu trago uma outra ideia que é a questão do uso do repertório de imagens que vêm dos jogos e do entretenimento, particularmente na educação de crianças e jovens. E a gente pode notar que quando a gente usa ferramentas que usam esse repertório para as crianças que vêm dos jogos, elas naturalmente se interessam, né, e torna, às vezes, um material pedagógico mais interessante para elas. Só que a gente precisa se lembrar e a gente está vivenciando muito intensamente isso com a pandemia, que essas tecnologias também são viciantes. e a gente tem uma documentação farta aí mostrando isso, né, a gente tem artigos científicos fazendo essa correlação entre vício e uso de redes sociais e videogames, além de transtornos psiquiátricos também, né. Então, a gente tem uma incidência aí de TDAH, de transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão, vício propriamente dito, e essa correlação ela é inversamente proporcional à idade. Então, voltando, né, a gente tem a tecnologia que, embora possa funcionar como um facilitador no acesso à informação, ao interesse, à educação, mas ela também pode fornecer instrumentos de alienação, alienação de nós próprios, alienação da sociedade, alienação das relações humanas, né, e é certo que com a pandemia a gente aumentou muito o número de horas na frente do computador, dos celulares, do tablet, a gente também tem um aumento da precarização do trabalho e a gente também tem um aumento do escateamento das escolas públicas e dos aparelhos culturais, né, então o que eu trago agora é o pensamento o que a educação musical e a prática musical podem ter a ver com isso, né, e aí é que eu gostaria de trazer a minha pesquisa, né, essa pesquisa que é, ela, originalmente, ela foi desenhada para observar o desempenho em habilidades mentais de crianças de 6 e 7 anos que participam do projeto social gerido pela Organização Social Santa Marcelina, que se chama Guri, Programa Guri Santa Marcelina, aqui na Grande São Paulo, e o desenho era de aplicar algumas, medir alguns testes, de, testes de memória, verbal, dígitos, testes de atenção, também alguns questionários voltados para habilidades sociais, tanto para as crianças como para os pais, e medir no começo do ano e no fim do ano, depois de elas passarem o ano todo expostas à educação musical. Comparar esses dados com crianças que não fariam escola de música, né, e além disso a gente também faria o ressonância magnética, tanto no começo, antes da exposição e depois, né, faria porque a Covid nos impediu de continuar, a gente fez os primeiros levantamentos no começo do ano, em fevereiro e março, e tudo fechou e a gente não pôde continuar, esperamos poder continuar no ano que vem, né, retomar no ano que vem, vai depender de uma série de coisas, como todos nós estamos aí aguardando, né, o desfecho dessa pandemia. E qual que era o objetivo, né, a gente tem uma literatura acadêmica e científica apontando para os efeitos da educação musical nesses processos cognitivos, né, com transferência de habilidades para outras áreas. Então, a gente tem aí uma documentação mostrando que existe uma melhora de desempenho acadêmico e dessas habilidades mentais aí nos testes de memória, etc. Né, então, observando isso, a gente percebe que a música, então, a literatura aponta para isso e a gente gostaria de testar isso aqui nesse projeto no Brasil também, né, a literatura aponta que música afeta habilidades cognitivas, as chamadas funções executivas, que as funções, esse nome, né, ele foi concebido na neuropsicologia, primeiro por Lesac, e está ligado a habilidades desenvolvidas particularmente no córtex pré-frontal, elas são divididas em frias e quentes, então, as frias estariam ligadas à habilidades de memória operacional, atenção, tomadas de decisão, e como o córtex pré-frontal, ele está muito próximo topograficamente da parte mais profunda do cérebro, regiões subcorticais responsáveis por produção de neuromoduladores, hormônios, neurotransmissores, amígdala, né, então, aí que estaria muito essas habilidades também às quentes, elas estariam ligadas às emoções e às habilidades sociais. Nisso, a gente, também gostaria de lembrar que o oposto dessas habilidades, ou do fluxo dessas habilidades, é o estresse, que também é controlado pela mesma região, né, mais profunda do cérebro, do cérebro, e o estresse, ele afeta muito essas habilidades, então, isso é muito importante, então, tanto o estresse, quanto o desenvolvimento dessas habilidades, eles são, o equilíbrio do estresse, é crucial na primeira infância, então, quando a gente pensa que crianças que passam por um forte estresse causado por violência ou por pobreza, né, isso afeta profundamente também o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, e é isso que eu gostaria de trazer aqui, nisso que eu gostaria de trazer, a importância da educação musical, se a educação musical, e particularmente a educação musical, a prática, a prática musical, tocando um instrumento, aprendendo a cantar, fazendo tudo isso em grupo, então, convivendo com outras crianças, isso seria um, um, justamente uma, um efeito colateral, né, como efeito colateral teria justamente essa, o desenvolvimento fluente dessas habilidades, e que seria um contrabalanço, aí, digamos assim, para os malefícios do estresse, né, então, como eu disse, a gente se propôs a testar essas crianças, alguns dos testes psicométricos, um deles se chama QCAP, que é de comportamento reativo e agressivo, o outro é de memória verbal, o outro de atenção, e o SDQ, que é é uma escala de habilidades e dificuldades sociais, né, além da ressonância magnética. Eu gostaria de compartilhar com vocês também um vídeo que nós fizemos, eu vou desligar aqui o microfone do, 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 do vídeo, na verdade, é uma, é uma, são uns slides, né, uma das bolsistas, a Beatriz Abad desenhou a personagem que eu criei e o outro bolsista fez, colocou a narração e tal, e explica de maneira simples quais seriam esses efeitos da música nas crianças, né, ou nas pessoas em geral. Então, eu vou compartilhar aqui um instante. Com licença, professora Graziella, é, só para avisar que restam cinco minutos. Perfeito, são três minutinhos o vídeo, tá? Esqueci de novo. Música está presente em quase tudo o que fazemos, nos ensaios semanais da escola de samba do bairro, nos cultos das igrejas, nos bailes das periferias, nas festas de família e nos celulares através dos fones de ouvido durante o deslocamento no transporte. Mas há algo especial em tocar um instrumento musical, que é diferente de ouvir música. Quando Luísa toca seu tamborim, fica toda risonha, mesmo quando volta triste ou irritada da escola, pega seu instrumento e uma substância muito especial, a dopamina, inunda seu cérebro de alegria. É chamado sistema de recompensa do cérebro. Luísa fica tão contente que até topa tomar sopa de cebola, que está longe de ser seu prato favorito. Tocar alivia a tensão e ela pode, enfim, relaxar e dormir sossegada. Quando Luísa descobriu que havia um programa de música depois do horário da escola, foi correndo pedir para os seus pais a inscreverem no curso. Queria ser percussionista. O que os pais de Luísa não sabiam é que aprender a tocar um instrumento em qualquer idade, mas em especial na infância, ajuda a desenvolver habilidades do cérebro, chamadas pelos neurocientistas de funções executivas. Essas funções são responsáveis por desenvolver rapidez de raciocínio, capacidade de resolução de problemas, fluência verbal, atenção, habilidades sociais, tudo isso tendo consequência no desempenho escolar, especialmente em português e matemática. Essas habilidades são desenvolvidas particularmente na parte frontal do cérebro, na qual são processadas rapidamente as tomadas de decisões a partir da percepção dos comportamentos dos outros e da autoimagem. Além disso, o córtex pré-frontal está muito próximo à região do cérebro responsável por sintetizar substâncias que regem nossas emoções, como, por exemplo, aquela substância que deixa Luísa contente, a dopamina. Os cientistas estavam atentos ao fato de existir correlação entre tocar um instrumento ou cantar e o desempenho escolar, ou seja, músicos e estudantes de música tinham melhor desempenho na escola do que não músicos. No entanto, estes estudos não mostravam se músicos já tinham essa tendência ou se estudar música que ajudava na escola. Mais recentemente, estudos randomizados e controlados, ou seja, estudos em que os participantes foram sorteados e partiram do mesmo ponto em status social e desenvolvimento cerebral, apontaram para uma relação de causa e efeito entre estudar música e ir melhor na escola. Resultado, Luísa, além de feliz por tocar com as amiguinhas e os amiguinhos e de arrasar na sua escola de samba preferida, é aluna nota 10. Finalmente, eu queria apenas ler as considerações finais que estão no artigo. Então, a discussão da prática musical se refletir no desempenho acadêmico pode parecer um discurso meramente utilitário com vistas para o planejamento estratégico de políticas públicas, sim, o aprendizado musical às outras disciplinas no currículo escolar. Tais argumentos não são pouco importantes, principalmente quando se consideram sistemáticos cortes que as áreas de cultura e educação vêm sofrendo em escala. têm as únicas motivações para que se justifique a presença crucial da música na formação de crianças e jovens como um direito universal. O que se advoga aqui é que tais habilidades, substancialmente potencializadas pelo aprendizado de um instrumento e tão intrínsecas à existência humana, são atividades intelectuais. Música acontece na mente e no corpo, não existindo separação e hierarquia entre ambos, sendo, portanto, práticas indissociáveis do pensar, do perceber, do sentir e do se relacionar. Tampouco deveria haver hierarquia entre música e outras disciplinas igualmente intelectuais, a não ser que se compreenda definitivamente que música, como efeito colateral e benéfico, as potencializa e que a música, portanto, não pode prescindir de tal conhecimento. Como mencionamos acima, a tecnologia age tanto para construir pontes quanto para destruí-las. tecnologia digital na ausência de habilidades analógicas e sociais podem igualmente se mostrar maléficas para o desenvolvimento cognitivo. A acessibilidade não é sinônimo de tecnologia. A acessibilidade correlaciona-se com os sentidos, sendo eles todos dependentes do tato e, portanto, da presença. Na hipótese levantada por Damage no erro de Descartes, a representação da pele poderia ser o meio natural de estabelecer a fronteira do corpo porque está voltada tanto para o interior do organismo como para o meio ambiente em que o organismo interage. Fecha aspas. O mapeamento dos sentidos e dos movimentos depende de desenvolvê-los em atividades analógicas e todos eles dependem da pele. Eu gostaria de agradecer finalmente a FAPESP, a UNESP, a UNIFESP, a Hospital São Paulo, ao programa Guri Santa Marcelina, Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, aos meus colaboradores, a doutora Andrea Jakovski, da UNIFESP, Hospital São Paulo, a professora Beatriz Hilari, da USC, Hugo Cogo Moreira, que está hoje em Hong Kong, a Nayana Germano, da Universidade Federal de Santa Maria, Patrícia Silvia Lúcio, da Universidade Estadual de Londrina, e aos bolsistas Beatriz Abade, Carolina Garcia, Elivelton Neves Campos, Ingrid Mokva, Kaique Oliveira, Rafael Novaes, Thalita Campos de Lima, Victor Gonçalves, todos, sem eles, eu não conseguiria participar desse evento ou estar fazendo essa pesquisa. Muito obrigada a todos do CIMIBA também. Obrigada, Graziella. Eu quero, primeiramente, de desculpas, porque eu anunciei o nome da professora Graziella Errado, me perdoe, agradeço... Não se preocupe. Obrigada. Agradeço pela excelente comunicação. Vamos passar imediatamente para a apresentação do próximo convidado, e ao final, nós faremos uma sessão de debate. Então, agora a gente chama para a mesa o professor doutor João Quadros, que é pós-doutorado, doutorado e mestrado em educação musical pela Universidade de Granada, mestre em música pela Universidade Federal da Bahia e licenciado em artes, música pela Unimontes de Minas Gerais. Ele é professor do departamento de música e do mestrado em gestão e ensino da educação básica da Universidade Federal do Maranhão. É professor colaborador do mestrado em educação musical da Universidade de Granada, na Espanha. Coordenador de convênios e parcerias internacionais da Universidade Federal do Maranhão. Coordena o grupo de estudo e pesquisa arte, cultura e educação, certificado pelo CNPq. É revisor de periódicos da área de música no Brasil e no mundo. publicou diferentes artigos em revistas indexadas pelas principais bases de dados no mundo, a Web of Science, Scopus, Latinx, etc. É autor de livros relacionados a temáticas como música, cultura e educação. E a fala de hoje, cujo tema é a influência da música na manutenção do bem-estar. Então, professor João Quadro, seja bem-vindo e já lhe passo a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço esse ano pela abertura. Queria cumprimentar a todos que estão participando, a professora Gazela, a professora Fábio, que vão ter o prazer em se liderar a família com eles. Quero agradecer enormemente a professora Colina em Caragatti pela participação e espero contribuir com vocês aqui na participação. Eu vou passar a tela com vocês, da minha apresentação. todo mundo está vendo? Sim, tudo bem, João. Vamos lá, então. Bom, a minha fala de hoje vai ser um pouco sobre a relação de música e bem-estar. Então, para começar, o que seria qual o conceito do bem-estar? A literatura científica fala que o bem-estar seria uma avaliação primitiva da nossa vida, tendo como base a fé com a participação com a vida ou com o trabalho, interesse em engajamento, reações afetivas frente a gente e a realização pessoal. Dines, um estudador do tema, ele fala que as métricas geradas pelo bem-estar seriam informações muito importantes para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a uma gama aturda que implica no desenvolvimento da nossa sociedade. Então, por exemplo, questões relacionadas à assistência médica, sanitária, trabalho, meio ambiente, família, etc. Então, estudar sobre a tentação do bem-estar é um tema muito relevante na literatura científica, não só porque implica, ele exerce alguém sobre o indivíduo na sua particularidade, particularidade, mas, principalmente, porque implica um impacto na sociedade como um todo. Então, o bem-estar pode afetar a memória, comportamentos, humor, atenção, esses vários outros aspectos. E, dentro do bem-estar, a gente vai tratar aqui na apresentação que, especificamente, tem problemas emocionais, que seriam estresse, ansiedade e depressão. Eu vou falar um pouco sobre estresse. Um efeito que a gente encontrada no enteatropocicéis seria que ele é uma reforça não específica do organismo quando é submetido a situações de excessiva pressão ou ameaça. Pode acontecer tanto de forma crônica, algo que todos nós temos no estresse cotidiano de mais a menos ou então de uma forma mais aguda, que seria a parte mais patológica. Alguns estomas do estresse seriam problemas de aula e físico, por exemplo, dor de cabeça, psicológica, como crise de pânico, e outros fontamentais, por exemplo, a falta de motivação. O estresse se dá em quatro fases, como entrar aqui no detalhe, quanto ele tem, mas o importante nesse momento aqui é que a quarta fase, a fase de avaliação, ela pode conduzir o indivíduo ao controle de ansiedade e de depressão. Então, eu vou apresentar um mapa aqui de um agente ligado, onde apresenta um nível de três no mundo, um país. um beijo mais escuro, um beijo com maior risco de estresse e um beijo mais claro, menos estresse. E aí, a organização de cidadas como um país mais expressado, digamos assim, indicou que a Grécia, a Turquia, a Tanzânia, a Albânia, é um país dos países onde a população, a maior percentual da população relatava com o vínus de estresse. O Brasil resultou em quinto lugar na América Latina e um percentual de 40% de tempo. Com relação aos mínimos estressados, vai ter uma atenção muito interessante que é ali da parte da Ásia, de uma região que fazia parte da Rota da Seda, que tem o munição, casacção, perdição e o secção. E ali no meio a Indonésia aparece. O munição foi o país que apresentou o menor índice, com a primeira da população relação a isso. Bom, então, em um lugar para ação de ansiedade e de depressão, que era, que pode ser causada por conta do nível de edação e estresse, né? Primeira coisa que a gente tem que explicar é que esse transtorno faz parte de um grupo maior chamado transtorno ambiental que é da festa de maneira que a gente satisfa o humor e o sentimento das pessoas. Eles vão variar em seções da duração, né? Para ser curta ou de longa duração e em seções de grau de idade. Bom, vários estudos têm indicado que há um aumento significativo de ansiedade e depressão nas últimas décadas e o estudo levantou entre 2015 houve um aumento de depressão de 2,4% e de ansiedade de 14,6%. Bom, especificamente sobre o transtorno de ansiedade, a ansiedade ela é definida pela Associação American de Psiquiatria como uma reação emocional desagradável e seja ela de trauma no desconforto e o pensamento afensivo tendo uma resposta de defesa do corpo frente a situações consideradas perigosas e a ameaçador é o projeto de origem tanto de uma ideológica que teve o traço de ansiedade como uma visão emocional de caráter cultural que teve o estado de ansiedade assim como o estresse a ansiedade todos nós temos algum nível e aí a preocupação tem que tratar quando ela supera ela se torna algo mais exagerado proporcional a reação extremamente disproporcional em relação ao estímulo então por exemplo quando a gente tem uma liberdita de emprego e na noite anterior a gente não está dormindo não tem apetite as nossas o limite sexual é reduzido então isso tudo é um componentes negativos da ansiedade no nosso corpo não pode atacar tanto a função é cognitiva pode gerar um descontrole emocional e não pode simplesmente atrapalhar o nosso bem-estar a nossa sensação do bem-estar os principais sintomas de ansiedade seriam fedorese treinouro contatos vaca de cima aumento da sequência cativa depois vários sob a depressão a Organização Mundial da Saúde tem a feita a doença como uma doença de caráter duradoura ou recorrente que acontece várias vezes ao longo da vida e provoca tristeza profunda e forte sentimento de esperança ela prejudica de maneira significativa o regimento acadêmico e laboral nas relações sociais na própria percepção de um indivíduo sobre eles e também naquela vida difícil já existe em estudos que mostram uma correlação entre tuberculose e depressão e também entre depressão e estômicas cardiovasculares os principais sintomas e depressão e depressão e perdão como falaram anteriormente a perda de interesse a trazer o sono e o apetite perturbado e uma afetação de contato constante a falta de desinfibração e a diminuição da energia a ONF tinha que mais de 300 milhão de pessoas nenhum que sofrem com depressão e esse dado se torna muito preocupante porque a depressão no estado mais severo pode levar a um desinfibração que é uma das principais causas de morte no mundo atualmente aqui é um gráfico que mostra os índices de estréia de depressão em função de incontinente eu destaquei a parte da América que é então a gente está utilizada e a da América é o melhor incontinente que apresenta o maior percentual de transtorno de ansiedade e o seguinte maior em relação a transtorno de depressão no caso para facilitar um operativo eu organizei entre 10 países mais ansiosos e mais depressivo sobre os 10 países mais ansiosos o Brasil tem uma ampla vantagem no caso 9,1 a 3% da população relata o consumo de ansiedade e outro dado importante dessa gráfica é que vários países da América também relataram no marco Paraguai Chile e Uruguai 4 de 10 com da América de 6 com relação ao país mais depressivo o Brasil está em 4ª posição bem elevado 5 de 8 então é uma preocupante bastante preocupante mas essa lista encaminhada pelo Trump e pelos Estados Unidos e aí isso é um panorama que leva a gente a discutir sobre música e bem-estar mas como essa música influenciaria muito bem-estar da pessoa a primeira questão que se levanta é que provavelmente essa relação essa influência da música de entrar tem uma relação diversa com o que cada pessoa faz da música e aí por exemplo a música é caracterizada como uma atividade que pode alquiar na construção de relacionamento modificação de emoções modificação de conexões e imersão emocional a prática do que se introduzem fazer música com outras pessoas ela é tida com uma atividade extremamente importante e de grande para enfrentar pois ela promove interações sociais e induz em emoção de ser a empatia e a autoestima além disso ela auxilia na construção e na reaconstituição de identidade pode melhorar a efetividade comunicativa proporcionar conforto reduzir o pericão e aumentar também a sensação de felicidade no aspecto mais da neurociência Jorge e colaborador afirmam o seguinte que as diferentes musicais que ouvir ou fazer música podem ativar a região do cérebro que aparece associada ao trazer e recompensa para a música e aí com relação ao uso da música como regulador emocional a primeira questão que a gente levanta é que o ato da pessoa decidir ouvir mudos é muito influenciado pela natureza estabilizadora e reguladora do estado que cada um que tem então essa relação muito do estado grande é o que a gente vai abordar aqui nesse momento por ter existido várias evidências que corroboram com essa questão existe um aumento esse modo um aumento significativo no número do estúdio que estão interessados em ver a música como usar a música para enfrentar ou regular estados emocionais como negativos e aí dentro do estúdio que a gente acabou olhando existe três formas de insulação e o maior deles é através de medidas cométicas uso de escala livre que se explica uso de questionários padronizados também aparecem medidas psicológicas mais como a tese cardíaca respiratória e a intracção arterial medidas hematológicas variando nível de cortidó e medidas psicológicas variando nível de inúmero do ovo e o reparto bom Ian e William afirmam o seguinte que a história da música tinha uma relação direta com o tipo de salivrânio que cabe dizer então se eu estou em salivrânio produtivo a minha tendência é utilizar o políma único para reforçar esse estado de Deus então se eu estou feliz a tendência é usar uma vez que me faça permanecer feliz ou que me deixe mais feliz da minha já se o estado de ano ser negativo a tendência pode modificar o estado de Deus então a gente está mais serenizante ou otimista né e aí avaliando a literatura a gente conseguiu explicar três contribuições da música para a regulação emocional a primeira delas seria a capacidade da música de mudar nosso sentamento ou nossa atenção ou seja virar transferir foco da situação de acertar como gatil emocional negativo para algo que não trate prazer mas dentro disso do prazo ele foi o de irmã e os colaboradores que encontrou uma impressão leve comprovado que a música relaxante obteve resultados mais significativos do que no nível de acertorismo para a redução de níveis de ansiedade que foram provocados pela espera de uma cirurgia então isso é algo a música atuando mais do que em remédio próprio para acertar a segunda contribuição relevante é a influência da música sobre o eixo KPA o eixo hipotálamo e hipótese adrenal que é resultado pela regulação da aviação de estréis e que outros são até fisiológicos como a digestão ou mesmo o gasto de energia aí estudos comprovaram por exemplo que a música tem o poder de alterar os nossos padrões de misturação então isso por sua vez vai influenciar outras respostas no endócrino então vários estudos são chegados em quase um consenso de que a música é em andamento limpo que a gente considera entre 50% do ativismo e que apresenta o volume agradável entre 50% e 50% do decibel eles podem atuar de maneira bem intensificais na restrição do nível de stress da ansiedade e da depressão o uso a terceira contribuição tem a ver com o poder da música o uso da música para intensificar emoções positivas aumentar a excitação energética e induzir prazer como exemplo a gente traz aqui do curso que encontraram que a música poderia aumentar os níveis de ocitocina e endocrina que são relacionados são denominados como hormônios do prazer aí isso também foi encontrado evidente na qual a música pode aumentar de maneira significativa a resistência das pessoas para a prática de atividade física como a gente diz que a gente fica cada vez mais proliferado dentro das academias é o uso de um método chamado hábato onde você estimativa uma música em um determinado tempo geralmente 4 minutos e cria ali intervalos entre edição de atividade física ou de tempo em geral a gente se for fazendo atividade física da equidão de pensão então é uma prova que de fato o uso da música é cada vez mais recorrente na prática das atividades físicas e baseado em tudo que foi dito uma pergunta que quando a gente usa esse tema sujo bastante é e aí qual de música eu posso utilizar para regular o mercado emocional com relação a isso eu tentei trazer eu tentei trazer aqui uma abordagem em duas versões a primeira versões que não é do interesse nesse momento era por relação às emoções negativas então vários estudos que tratam sobre emoção negativa a relação de uma relação ou a relação direta entre resmetas e vários tipos de emoção atacativa por exemplo aqui no estudo mais filhos e meus colegas eles acharam a correlação positiva entre 10 metros e alto nível de angústia por outro lado existe um vídeo que conseguiu encontrar oi com licença só para avisar que faltam 5 minutos tá bom obrigado então assim esse estudo foi realizado por um adolescente e observaram que o regimento era o gênero musical mais utilizado pelos adolescentes para descarregar as emoções negativas precisavam estar extravasados o foco aqui maior era a questão das emoções positivas então nosso documental em literatura relacionando por exemplo o rap e tem com emoções positivas tipo felicidade e acitação também o ritmo ele aparece associado ao bem-estar e também produziram a diminuição da angústia psicológica e da padrida principalmente esses jovens e também chama atenção o uso da música clássica pode se comprovar que a música clássica pode aumentar os níveis de relaxamento concentração salvo simulação da atividade da imuninação bom já fazendo um encerramento mais ou menos pouquinho eu gostaria de pegar um pouco o gancho que a Gravela trouxe como a pandemia que a gente está aí completou basicamente um ano nessa vigência do coronavírus e a gente observou que nesse período houve um processo muito degradante da parte sanitária da questão não só no Brasil como no mundo inteiro os dados de outubro de 2020 mostram que foi uma marca importante no qual tivemos mais de 60 milhões de contaminados mais de 2 milhões de mortes teve que no Brasil 5 milhões de pessoas foram contaminadas e tem mais de 60 mil mortes atualmente desse intransidente grande parte negra e residente da região norte segundo a conta de os colegas bom sobre isso Ortega e Orchim eles avaliaram bastante qual que é as contas para gerar essa situação de desastre da metade no Brasil eles chegaram à conclusão que grande parte disso foi ocasionada pelo processo cotidiano de negação da ciência e ignorância estratégica do governo brasileiro e uma das provas foi justamente a ação das falas cotidianas do nosso espírito como a de hoje por exemplo sobre o coronavá então na época de pandemia algo que já era grande que era pré-ansiedade depressão conseguiu ficar ainda maior não só no grave como no mínimo tem um recente estudo da UL que mostrou um aumento aproximado de 80% em questões de estreita até comparando esse ano com o ano passado é um algo preocupante né sobre essa questão o marquinhos e os autores que dizem que pessoas que têm né são os líderes apresentam o estado emocional negativo muito elevado eles vão precisar de atividade que tem um potencial muito maior né relacionado ao movimento emocional para que eles possam fazer a mudança desse estado emocional porque tem um estado emocional sobre isso e aí passa um pouco também a palavra da Graveira que é a gente chega numa avaliação depois do que foi visto que a música ela assume um papel fundamental no momento sexual então por quê ela atua ela pode ser uma condição barata de espaço acerto e tem contraindicação para a regulação emocional então ela ela agiria como uma ferramenta de combate a esse essa alta os altos de estresse com piedade e depressão que a gente vê atualmente e como é que a gente poderia fazer isso então a recomendação é fazer prática de forma coletiva né a lógico que obedecendo a toda a norma sanitária e perdida pela OMS mas que por exemplo a gente possa escutar música e com tentarem tudo né e isso pode reduzir nossos impactos psicológicos negativos provocados pela pandemia e aí uma questão que é a questão final que assim tá como cantar em foro fazendo atividades de maneira coletiva são nesse momento da pandemia elas foram extremamente o foro cantar em foro é temporal ele é tudo como uma atividade de alto risco de continuação para isso e para finalizar a exposição eu apresento aqui uma pequena proposta trazida lá da Itália que é segura tchau 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 João, talvez você precise fechar o seu áudio para transmitir aqui para nós o som. João, talvez você precise fechar o seu áudio para transmitir aqui para você. João, talvez você precise fechar o seu áudio para transmitir aqui para você. João, talvez você precise fechar o seu áudio para transmitir aqui para você. João, eu tenho aqui alguns comentários, só vou colocar. A Graziana disse que talvez precise compartilhamento, o som só funciona pelo compartilhamento feito para o mapa do Google Chrome. Porque nós não usamos o som. Ah, não consegui ouvir. Não, tudo bem. Eu vou dar o link. O vídeo, ele tratava sobre o quê? Tratava uma música italiana, que é do Bella Ciao, que justamente foi feito de maneira, cada um na sua casa, que é o que se chamava o palco no fundo. Então, o vídeo é visualmente comum nesse período da prova em dia. Então, ele evita essa transmissão do problema vivo e, de fato, que a pessoa precisa fazer o seu primeiro coletivo. Então, basicamente, tira isso, a exposição, pena que eu me deu para o áudio sair, mas eu agradeço mais uma vez a participação, né? Agradeço a Carolina mais uma vez e a todos vocês, e a gente viu tanto esse papel da mediação. Muito obrigado. Obrigada, João, por essa palestra tão pertinente. Vamos agora apresentar, então, nosso outro convidado, que é o professor Dr. Pablo Guzmão. O Pablo Guzmão é Bacharel e Mestre em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Performance Pianística pela University of North Carolina, at Greensboro. Desde 2009, é docente do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria, onde ministra as disciplinas de teoria e percepção musical e de tópicos de psicologia e cognição da música. Além de atuar como solista e camerista, desenvolve projetos de ensino e pesquisa relacionados à autorregulação da aprendizagem do músico acadêmico com foco nos aspectos metacognitivos da aprendizagem da percepção musical. E hoje, o professor Dr. Pablo vai falar sobre o editado Conhecimento e Cognição Musical, revisitando o modelo de Karpinski. Então, Pablo, seja bem-vindo e eu já passo a você a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Luciane. Eu agradeço o convite pela comissão organizadora, na pessoa da Caroline, no professor Márcio. E é um prazer muito grande estar compondo essa mesa junto com a Graziela, junto com o professor João Quadros. E agradeço a apresentação. Realmente, eu tenho trabalhado com esse aspecto metacognitivo desde que eu entrei. Basicamente, toda a minha vida de pesquisador, minha pesquisa, ela tem sido feita na minha sala de aula. Estou sempre tentando entender os problemas que eu estou lidando na disciplina de teoria e percepção musical. E um dos problemas que a gente percebe na literatura sobre o assunto desde muito tempo é algumas questões que não são necessariamente de conteúdo, mas que tem a ver com motivação, com evasão, com alunos que se sentem ansiosos ou estressados, ou cria alguma relação de ódio ou amor com a disciplina. Então, esse assunto me interessou desde o início. Basicamente, também o aluno ingressante na universidade. Agora, mais recentemente, tentando continuar essa compreensão dos fatores que têm a ver com a motivação dos alunos, eu estou estudando um pouco mais sobre a parte da cognição musical, porque, obviamente, tem um momento onde a pedagogia e a didática é informada através dos estudos de cognição musical. Então, o que eu quero apresentar hoje deve fazer bastante sentido para quem atua na área de percepção musical, mas tenho certeza que todos os outros conhecem muito bem o que é um ditado melódico, essa atividade de escrever uma música que a gente ouve e que, às vezes, é tratada como se fosse um demônio por alguns autores ou como uma coisa, uma ferramenta necessária para outros autores. Então, está sempre esse conflito se o ditado é bom ou o ditado é ruim. Na minha opinião, não é nem bom nem ruim, depende de como se usa e o que se pretende fazer com ele. Então, o nome dessa apresentação, de revisitar o modelo de Karpinski, vai ser apresentado, tem a ver com esse livro, que não se está aparecendo certinho aqui na câmera, mas, enfim, é a aquisição de habilidades auditivas que o Karpinski editou em 2000, mas ele traz uma revisão de algum material que ele já tinha trazido em 1990, em artigo. Deixa eu confirmar se eu sei apresentar, porque eu não costumo usar algo muito para isso, mas deve continuar só um instante. Vamos ver se funcionar, eu aviso. Vocês enxergam a minha tela? Sim, está começando aqui a apresentar, enxergamos. Ok, maravilha. Bom, então, ditado, conhecimento da missão musical. O ditado melódico tem alguns desafios pedagógicos, como eu dizia, sendo que um dos mais evidentes é o fato de que o professor só tem acesso ao resultado final do ditado de cada estudante, aquela parte escrita, a anotação de fato. Isso não é o que nos interessa. Ninguém está preocupado com essa melodia escrita, a gente está preocupado com o desenvolvimento de fato. O objetivo, na minha perspectiva do ditado melódico, não é a anotação final, mas sim a compreensão. E é uma das coisas que a gente encontra muito bem desenvolvida nesse material do Karpinski. O processo do ditado melódico, que é essa conexão de todos os conhecimentos e habilidades envolvidos para resolver o problema. Então, o Karpinski publicou em 1990, no Journal of Music Theory Pedagogy, um artigo detalhando o que ele imaginava ser um modelo para explicar, e informado pelas pesquisas da área de comissão, para explicar o processo do ditado. E esse modelo, que depois foi reeditado nesse livro em 2000, ele acabou informando muitas outras pesquisas. Então, depois de 2000, se a gente encontra pesquisas sobre o ditado, a gente vai, de alguma forma, ver alguma menção ou relação com o trabalho do Karpinski. Passado essas décadas, desde que ele formulou esse trabalho, eu tenho alguns pontos que, enquanto eu leio esse modelo dele, sempre me vem à mente com algumas coisas que parecem que conflitam ou que não estão muito bem explicadas. Esses três pontos, que são os que estão na tela, são a capacidade de memória de trabalho do aluno Calouro. Eu vou chamar o aluno Calouro, esse aluno ingressante, que, na verdade, é uma das figuras que o Karpinski aborda com frequência, o aluno que está ingressando, o aluno de primeiro ano. Então, a capacidade de memória. A maneira como o Karpinski trata, e eu fico em dúvida com alguns aspectos. Segundo, a omissão dele sobre como se desenvolve a habilidade de chunking, que eu vou explicar mais tarde. E, terceiro, a possível distração causada pelo uso de estratégia treinada ou praticada com o foco local. Então, aqui a gente vê os quatro estágios dele. Ele entende o estágio de audição, memorização, compreensão e notação, que está bem autoexplicativo. A gente escuta a melodia, a gente memoriza a melodia, para depois compreender o que era essa melodia. E, uma vez compreendida, a gente anota a melodia. Por que é tão importante ele ter parado para pensar nesses estágios? Porque a preocupação dele é conseguir diagnosticar exatamente onde estão as dificuldades específicas de cada estudante. Porque, como eu dizia antes, se a gente olhar apenas para o produto final, para a notação escrita na partitura, fica muito difícil a gente entender se foi um problema de atenção, se foi um problema de memorização, se foi um problema de entender o que aquele som representa no contexto de contexto tonal ou métrico, ou ainda se foi alguma dificuldade na parte de usar a anotação tradicional musical. Então, o próprio Karpinski diz, uma frase que ele fala é as fases são todas as sequenciais, e cada uma tem que ser executada uma atrás da outra, aliás, por sua vez, e todas as fases subsequentes são dependentes do sucesso das fases anteriores. Então, se tiver um problema, por exemplo, na memória, não importa quão bem resolvido está a parte de compreensão ou de anotação do anúncio, o problema está na memória, todas as fases seguintes vão estar prejudicadas. Então, o primeiro estágio, que é o da audição, ele divide em dois aspectos, o físico, que é a percepção do estímulo sensorial propriamente dito, e o aspecto mental, que envolve a atenção durante a escuta. Mas, tanto no artigo de 1990, quanto no capítulo do ano 2000, ele fala muito pouco sobre esse estágio. Porque, na verdade, ele entende que o aspecto físico, pode ser algum problema fisiológico, neurológico, que prejudique a qualidade da audição, não tem a ver com o trabalho do professor de percepção musical, por exemplo. Ele vai ter que enviar para algum especialista da área, do arturo biologista, por exemplo, para tratar o problema de audição. E, no caso da atenção, ele entende que pode ser relacionado, por exemplo, a TED, falta de disciplina, ansiedade frente ao testes, ou transtorno de déficit de atenção, coisas que também, a visão dele, vão ser tratadas fora da sala de aula. Então, o professor consegue diagnosticar que tem um problema ali, e passa para o profissional especializado. Já o segundo estágio, que ele entende da memorização, ou memória de curto prazo, como ele chama também, é onde o estudante codifica, na sua memória, a melodia que foi escutada. E aí vem uma questão que é o limite da capacidade da memória. Ele institui um limite aproximadamente de 7 a 11 notas para o aluno que está ingressando, depois a gente vai ver de onde veio esse número. E, é claro, que esse número não é suficiente, essa quantidade de itens a serem memorizados não é suficiente para memorizar grande parte das melodias que a gente vivencia de verdade. Então, ele acredita que tem duas formas de a gente expandir a nossa memória musical. A primeira seria a escuta extrativa, e a segunda é o chunking. A escuta extrativa seria uma forma de ouvir a melodia em trechos, ignorar um trecho enquanto ouve outro trecho, e o chunking é uma... Sempre se usa em inglês essa palavra, mas seria como segregar, segmentar aquele fluxo de informação que está havendo em pedaços que são coesos e que têm uma unidade própria. Então, o caso mais simples do chunking é porque eu estou falando, nesse instante, diversos fonemas. E aí vocês, em vez de ouvir fonema, 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 já estão agrupando eles em, além de sílabas, em palavras, em palavras, em frases. Então, isso tudo é que torna possível que vocês ouvirem centenas de fonemas vindo da minha boca, e mesmo assim isso faz sentido, porque vocês não estão ouvindo centenas de informações, mas estão agrupando elas em várias partes. Só para voltar, a escuta extrativa, ele dizia assim, o aluno deveria, por exemplo, ignorar a primeira metade da melodia e ouvir só a segunda, e que saber ignorar uma parte da melodia era muito importante para praticar a memória, aliás, a atenção, e assim por diante. Então, usando esse método da escuta extrativa, o aluno poderia pegar uma melodia com 20 notas e transcrever com duas audições, porque daí estaria dentro do limite que ele pressupõe de até 10 notas, mas houve 10 notas numa audição, as 10 notas na outra audição, e assim ele consegue ouvir tudo usando essa escuta extrativa. O problema é que o Karpinski acredita que a capacidade de chunking de um aluno ingressante, o calouro, é de uma nota por chunk. E esse é um dos pontos que eu sempre fico com a pulga atrás da orelha que me fez refletir e pensar mais sobre esses sonhos. Bom, terceiro estágio da compreensão é quando a melodia já está memorizada e o ouvinte tenta interpretar essa informação auditiva que está na sua memória dentro do contexto tonal e contexto métrico. É uma informação relativa. Ela não é uma informação absoluta. Ou seja, não é o caso da gente pensar eu ouvi as notas ré, fá sustenido, lá, sol, fá sustenido. Não. Eu ouvi a tônica, terceiro grau, quinto grau, quarto grau, terceiro grau. Essa é uma informação mais abstrata, não é uma informação que se reflete diretamente na notação musical tradicional, mas é uma informação mais significativa do que está acontecendo na música ao invés de notas que podem ou não ter tido significado para chegar na notação. Da mesma forma, a métrica, ela é entendida como os pulsos, as métricas, a quantidade de tempo por compasso, a duração proporcional das notas, mas isso não quer dizer necessariamente 3 por 4, ou 3 por 2, ou 6 por 8. A parte de anotar é o quarto estágio. Observa aqui na tela que tem um exemplo da protonotação, que seria, na verdade, já uma espécie de notação, mas que anote apenas esses aspectos relativos e não absolutos. Então, nesse caso, a gente vê escrito em I só, mas isso são as sílabas de Dó móvel, somização usando o Dó móvel, para indicar terceiro grau, quinto grau, quinto grau, primeiro grau. Então, claro, no Brasil, é mais comum a gente não usar o Dó móvel, porque isso dá uma confusão com o nome das notas. Então, uma utilização de protonotação, no caso brasileiro, seria escrever 3, 5, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 5. Para depois, na hora de anotar no quarto estágio, transpor isso para a tonalidade destina de verdade. Então, o estágio da anotação, aí sim, é onde a gente, na verdade, só traduz aquilo que foi já compreendido, em termos de quais graus e quais direções proporcionais, traduz isso para a anotação tradicional de fato e chega no produto final. Observa que, na minha opinião, a parte que realmente importa do ditado podia terminar no terceiro estágio. O quarto estágio é só para mostrar que o terceiro estágio aconteceu de verdade, porque ali que está a compreensão da música e a associação com o significado da música. Então, o próximo ponto, depois que a gente viu esses quatro estágios, tem a ver com o limite da memória. Porque, de acordo com o Karkinski, o limite da memória tem um impacto muito grande em decisões pedagógicas na sala de aula, especialmente, a mais óbvia de todas, é o número de repetições que um professor vai tocar uma determinada melodia. Então, ele cria essa fórmula que está na tela, R igual a CH dividido por L mais 1, que quer dizer repetições, o número de repetições é a capacidade de chunking do ouvinte dividido pelo limite da memória de trabalho do ouvinte, mais 1. Assim, a gente consegue dizer que a cada repetição, o número de chunks sendo executado naquela melodia é adequado para o limite de memória. Então, esse limite da memória, ele trata de 7 a 10 notas, ou itens, aproximadamente, mas, como eu disse antes, ele acha que o ouvinte iniciante, o calor que está entrando no curso, logo no início do curso, ele não consegue ter uma capacidade de chunking maior do que um chunk é uma nota. E esse, para mim, é um ponto complicado. Claro que não é fácil de quantificar de verdade, deixa eu voltar ao slide, essa fórmula, porque o número de chunking e a capacidade de chunking de cada ouvinte varia de ouvinte para ouvinte. Uma pessoa com mais experiência, de repente, consegue juntar, da mesma forma que eu dei o exemplo dos poemas, consegue juntar diversos eventos musicais numa unidade que percebe como sendo unidade. Eu ouvi um arpejo de tríade. Pronto, não são mais 3 ou 4 ou 5 notas, é um arpejo de tríade. De repente, quem ainda não tem essa experiência com o conceito da tríade do arpejo vai estar pensando nota a nota. E o limite da capacidade também é algo a ser discutido. Então, memória de trabalho e seu limite. A memória de trabalho, como a gente tem ali Badley 2009, armazenamento e manipulação, o que o Badley diz é que a memória de trabalho é um sistema que não apenas armazena temporariamente a informação, mas também a manipula para permitir que as pessoas executem atividades complexas como raciocinar, aprender e compreender. Ela se confunde um pouco na literatura com a memória de curto prazo. Não é aquela memória episódica que a gente vivenciou há 5 anos atrás e a gente lembra de fatos antigos. Não, é aquela memória recente, poucos itens que precisam de alguma forma ser codificadas ao longo prazo ou então vão desaparecer. O Kohn é um outro autor que tem um modelo de memória de trabalho diferente. O do Badley é um dos mais famosos na literatura, mas o Kohn seria um modelo alternativo. Não venho ao caso agora como são os detalhes do modelo, mas o importante é que ele traz esse limite teórico puro de quatro chants. Então, Kohn acredita que a memória de trabalho não consegue comportar mais do que quatro itens de cada vez. Só que ele diz, Kohn, ele diz que o tal do puro que eles se referem, na verdade, é um conceito quase abstrato demais para ser encontrado na vida real, porque o cérebro está constantemente criando relações entre as coisas. E basta uma micro-relação, mesmo que fraca, entre dois eventos para que ele possa ser agrupado em um único item. E assim, na verdade, esses quatro chants, que seriam o limite puro, se tornam muito maiores do que a gente imaginava, porque cada chante pode ser um conjunto de outros chants, que é um conjunto de outros chants, ilimitadamente esse intrudente. Mas, normalmente, o limite mais utilizado é esse de Miller, que é o do número mágico de sete mais ou menos dois, que é de onde o Karpinski tira o seu de cinco a nove, cinco a dez notas sendo limite. Badr também aceitava esse limite do Miller. Bom, então, quando o Karpinski publicou pela primeira vez o trabalho dizendo que esse número mágico de sete mais ou menos dois de Miller poderia ser uma boa explicação para quantos itens a pessoa consegue memorizar, alguns autores disseram que não é bem assim, porque o artigo de Miller não era sobre música. O artigo de Miller, na verdade, esse de 1956, ele fez uma série de experimentos com diversos tipos de estímulos, que incluíam estímulos sonoros, incluíam notas isoladas, mas incluíam também imagens e cores e sons e palavras. Ele concluiu que a média de capacidade de memória de curto prazo seria entre cinco e nove. Mas o que alguns atores, como, por exemplo, o Butler e Lockstamp, dizem é, o artigo de Miller não tinha a ver com música. A sua discussão não considerava informação musical dentro de um contexto de modo maior ou menor ancorado a um sistema de tonalidade. O próprio fato da música, melodia tonal, existir toda dentro de um contexto que a gente está acostumado a ouvir desde a infância, faz com que todos os eventos automaticamente estejam de alguma forma relacionadas entre um e outro. Então, o que esses autores fazem é contestar onde é que está o papel da influência do contexto no limite da memória do ouvinte. E aí é que a gente começa a entender o problema de quando o Karpinski diz que a capacidade de chunking de um aluno ingressante é de apenas uma nota. Porque, para que alguém só pudesse ouvir uma nota sem relação uma com a outra, que significaria meio em chunking, isso significa que a pessoa não conhece contexto. Só que não precisa nem ser treinado formalmente em música para a gente relacionar itens musicais. Na verdade, se a gente não relacionar itens musicais, muito provavelmente a gente não gostaria de música, porque a música não vai fazer o menor sentido. Então, o Slowpot disse que a única forma de ultrapassar as limitações parece encontrar uma forma de ligar e relacionar itens juntos. O cérebro faz isso. Ele relaciona, ele conecta, ele agrupa para conseguir ultrapassar suas limitações. Como eu disse, imagina se a gente fosse entender o conceito de como o limite é quatro. Quantas palavras e fonemas eu falo em uma única frase? Imagina se vocês só pudessem compreender quatro fonemas de cada vez. Só uma palavra tem mais de quatro fonemas. Cronhão só diz, ela identificou, na verdade, fatores que influenciam a memória, incluem estrutura triádica, repetição de tônica, final de sensível para a tônica, cadência harmônica, modulação da sequência, distância de tonalidade de transposição, ou seja, todos esses diferentes fatores, eles têm impacto no quão bem a gente memoriza as melodias. E aí a gente encontra esse problema. Com licença, vou avisar que restam cinco minutos, tá bem? Tá certo. Obrigada. Então, esse aqui é um problema metodológico de pesquisa. Cornelius e Brown fizeram uma pesquisa com um grupo de estudantes escutando melodias, eles estavam testando se o número de saltos na melodia ia fazer diferença no desempenho no ditado e, claro, como esperado, melodias com mais saltos de fato tinham desempenho menor. Mas, além de eles concluírem isso, eles chegaram na conclusão que eles acharam que poderiam chegar a uma conclusão a respeito dessa questão do limite da capacidade de memória. Porque eles acreditaram que, já que os estudantes ouviram seis vezes a melodia, a melodia tinha dezoito notas e, já que eles estão partindo da premissa do Karpinski de que uma nota é igual a um chunk, eles fizeram o cálculo reverso daquela forma e concluíram. Portanto, o limite deve ser de apenas 3,6. Mas, aí que a gente encontra alguns erros metodológicos nesses estudos que envolvem o ditado. Em primeiro lugar, essa relação entre o número de repetições e o chunks e o limite da memória que o Karpinski estiveu na forma só faz sentido quando os alunos estão usando a escuta extrativa, quando eles estão isolando a primeira audição para um texto, a segunda audição para um texto. É para isso que o Karpinski elaborou o número de repetições. Só que o próprio Cornelius e os autores no artigo disseram que esses estudantes não tinham tido nenhum tipo de treinamento quando fizeram esse estudo. Então, obviamente, eles não foram treinados para ter uma escuta extrativa, que é um processo que tem que ser praticado. Além disso, a própria ideia do Karpinski, já que eles estão se baseando em Karpinski para usar a fórmula, é que é impossível a gente concluir onde houve um problema olhando apenas para o desempenho final, que é o que eles fizeram. Eles pegaram no desempenho final, pontuaram as notas, viram quantas notas certas e erradas e chegaram a uma conclusão sobre 20 de memória. Mas quem disse que foi na memória o problema? O problema pode ter sido na atenção, o problema pode ter sido na compreensão, de repente, os alunos memorizaram muito bem a melodia, mas eles tinham dificuldade em processar que grau zero cada nota da melodia. Então, essa conclusão deles não faz sentido. Tem que levar em consideração esses outros aspectos. Curioso é que o Karpinski acredita que o Chunkin é de fato uma das coisas mais importantes, mas ele nunca diz como se deve desenvolver, como é que um professor promove o desenvolvimento do Chunkin. Não vou ler aqui para a gente não usar todo o tempo com isso aqui, mas o que o Karpinski diz é esse processo de saber juntar as coisas em unidades vai vir mais tarde, depois se os estudantes tiverem assimilado e processado suficientemente tais figuras. então a ideia do Karpinski se usa uma ideia de nota a nota, ou seja, ouviu uma nota, pensa que grau é aquele em relação à tonalidade, faz a proto-notação, nota por nota, e depois de fazer bastante isso vai começar a criar o Chunkin. Ele simplesmente diz Chunkin é uma das coisas mais importantes que tem, mas eu não vou dar nenhuma informação sobre como é que se faz isso. Ele chega aí contra autores que buscam ensinar padrões para que fiquem fáceis de reconhecer esses padrões. Aqui tem o exemplo do Gordon e do Loggore e que eles basicamente dizem que o objetivo da disciplina aqui é ensinar o vocabulário que é o vocabulário encontrado na música tonal e portanto vai facilitar o uso na memória de longo prazo. Estou indo mais rapidinho para dar tempo aqui. Bom, essa estratégia que o Karpinski sugere, então, de ouvir apenas uma nota de cada vez, já que ele acredita que o Caluno não consegue fazer mais do que isso, ele acaba fazendo uma estratégia focada no nível mais pequeno possível na música que é uma nota de cada vez. Mas, olha esse exemplo na tela, a gente tem aqui uma melodia com 22 notas. Entretanto, é uma melodia muito fácil da gente compreender porque ela tem padrões óbvios, duas notas, dois graus conjuntos ascendentes e aí esse padrão é repetido uma vez a cada grau da escala até chegar de volta à tônica. Então, com duas ou três informações, a gente pega todas essas 22 notas. Isso aí é o que se chama a diferença entre focar localmente ou globalmente. E há estudos que mostram que a gente consegue voluntariamente ter uma atenção mais global ou mais local volitivamente. Então, é bem possível que a própria prática de uma estratégia focada apenas no local distrai o aluno de enxergar as coisas globais que estão acontecendo na melodia. A melodia não é feita de nota, 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 nota. Ela tem um significado muito maior e muitas vezes é a estratégia baseada na premissa de que o calor ouveu-se apenas uma nota de vez que acaba levando a esses problemas. Bom, aí tem vários estudos que demonstraram que quando a gente pede para participantes em estudos de ditado por exemplo cantar em uma escala antes de ouvir a melodia ou escrever de um jeito ou não escrever de outro jeito quase sempre esse tipo de estudo mostra que essas estratégias levam a um desempenho pior porque são estratégias que não foram praticadas. Então, tem uma relação muito forte aqui entre a maneira como o Cartoon se concebe o limite da capacidade de memória de trabalho do aluno e como que ele desenvolve toda a pedagogia baseada em reconhecimento de uma nota de cada vez e que por sua vez leva o aluno a ficar focado apenas no nível menor da melodia ao invés da parte mais global. Só que nessa parte mais global entra justamente a parte que a gente já nasce não vou dizer nasce no sentido de geneticamente mas a gente desde o nascimento está exposto a música tonal e a esses padrões e a gente não precisa ser formado formalmente em música para ter esse conhecimento todo. Então, aí vem essa questão de expectativas e esquemas que são formados inconscientemente. Se são só mais dois slides mas eu já teria. A atenção seleciona todos aqueles elementos definidos por uma característica saliente e ser interpretadas mesmo se construírem um padrão novo. Expectativa e contraste seleciona apenas elementos que se conformem com o alvo indicado hipoteticamente. Baseado em nosso conhecimento de longo prazo a partir dos encontros com música em nossa cultura os humanos desenvolveram expectativas para estruturas musicais co-ocorrentes tais como harmonia, melodia e sintaxe musical. Observe que a gente não está falando de músicos formalmente treinados. isso forma um corpo de conhecimento implícito uma enculturação musical que é um processo de aprendizagem estatística implícita em que os ouvintes progressivamente adquirem modelos internos das regularidades estatísticas estruturais presentes nos estilos musicais em que estão expostos. e o que acontece na minha opinião é isso o cara pensa que simplesmente não considera a bagagem de conhecimento implícito com que os estudantes já chegam no curso e aí toda a metodologia e a didática dele desconsiderando isso faz com que tudo volte a um nível local novamente para ser reconstruído do zero quando na verdade poderia estar sendo aproveitado em outras coisas. E é isso basicamente essas são as considerações finais como que a gente faz para incorporar esse conhecimento implícito que os estudantes já tem dentro da pedagogia como alinear as estratégias para que elas possam não só ser um nível local na automação global de padrões e frases e motivos e a música que realmente importa e que é significativo e a experiência. E isso se relaciona com a minha pesquisa sobre motivação e a metacognição porque ouvir e memorizar que é parte do ditado deve se tornar menos desafiador para o estudante quando ele percebe que é o que ele já faz e que ele já tem essa bagagem de conhecimento. para fazer. Então desculpa se eu passei um pouquinho de tempo porque tem uma série de referências que foram utilizadas para construir. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada Fábio pela sua comunicação. Está tudo certo. Nesse momento então nós vamos abrir para questões que o público assistente queira fazer para os componentes da mesa. Então eu sugiro as inscrições pelo chat para que a gente possa passar a palavra ou escrever a pergunta ou pedir para falar. a professora Caroline já se inscreve ou logo passando a palavra para a professora Caroline e depois já vamos anotando aqui os próximos inscritos. Carol. Boa tarde todo mundo então obrigada boa tarde Graziella João Pablo muito obrigada vocês terem aceitado o convite para compor essa mesa estava aqui quietinha hoje só ouvindo vocês mas pensando muito sobre tudo que vocês falaram muito provocadoras as falas que vocês queria agradecer por esse debate que vocês estão ajudando a gente a fazer e eu gostaria de fazer duas perguntas mas daí para eu não tomar todo o tempo eu vou fazer assim eu vou começar com uma pergunta que é para para Graziella e para o João aí depois eu volto fazendo deixar as outras pessoas falarem também depois eu volto para fazer uma pergunta para o Pablo então a minha questão para Graziella e para o João é na verdade acho que na verdade não é propriamente uma pergunta eu vou colocar vocês numa saia justa mas é mais no sentido de compartilhar com vocês uma angústia que é que é minha a fala de vocês dois foi muito na direção de apontar digamos assim esses benefícios que a educação musical ou que a escuta de música a prática de música podem ter para as pessoas em geral e como a Graziella falou isso eu acho eu também penso muito assim a gente ressaltar às vezes dessas contribuições digamos assim extra musicais da música é uma faca de dois bumbos porque ao mesmo tempo em que como a Graziella falava o uso das tecnologias ao mesmo tempo que pode ser uma coisa muito boa muito bacana para que a gente seja respeitado enquanto área para que a gente seja reconhecido para que a gente ganhe espaço ao mesmo tempo que tudo isso pode acontecer também tem um lado muito ruim de tudo isso que com certeza vocês compartilham comigo que é a gente ser como ferramenta ou a gente às vezes ser substituído por outras atividades que sei lá a escola consegue realizar ou que mesmo em termos governamentais podem ser feitas outras ações que às vezes vão ser muito menos custosas agora a gente está vendo por exemplo a gente durante muitos anos defendeu aquela ideia que a aula de música ajudava a deixar as crianças mais concentradas ajudava a melhorar o desempenho escolar as crianças iriam melhor porque elas ficariam mais disciplinadas entre aspas e etc hoje em dia a gente já está vendo uma outra discussão que é joga a música fora e coloca no lugar de tudo isso a escola militar porque a escola militar vai fazer esse papel também então ao mesmo tempo em que a gente tem o lado bom de toda essa história a gente também corre o risco de justamente digamos assim ser pego pela língua de tanto a gente ressaltar esses benefícios digamos assim utilitários da música pode ser que isso justamente nos leve a um empobrecimento enquanto área leve a gente a perder o espaço que muitas vezes a gente conquista usando esses discursos aí a minha provocação com vocês o que eu gostaria de perguntar para vocês é o que vocês acham que a gente enquanto educador musical pode fazer para lutar contra essa desvalorização da nossa área do conhecimento das nossas práticas que muitas vezes vem digamos assim como um efeito colateral desse discurso que a gente usa justamente para tentar entrar nesses espaços para ganhar financiamento do governo para conseguir espaço na escola ou mesmo professor particular para conseguir mais alunos então minha provocação é mais nesse sentido queria ouvir de vocês o que vocês acham que a gente enquanto educador musical pode fazer para evitar que só nos usem como ferramenta quem gostaria de se colocar primeiro o brasileiro tanto faz o João prefere não não ainda sou cavaleiro como? desculpa sou um pouco cavaleiro grande bom obrigada Caroline pela pergunta realmente a impressão que dá quando a gente fala que música que músicos tem melhor desempenho acadêmico que estudantes de música tem melhor desempenho acadêmico é que a gente está se subordinando as outras disciplinas mas na verdade existe evidência robusta de que de fato músicos vão melhor na escola isso não quer dizer que música serve para português e matemática mas que música é isso que eu digo no meu texto música é uma atividade intelectual então a gente tende tem esse discurso há muito tempo de que o corpo está separado da mente e a ciência sabe hoje que não está que são integrados trabalham interdependentemente e quanto a usar esse discurso é que é muito fácil de ver isso é a tal da causa e efeito do ponto de vista material digamos assim você consegue observar porque existem testes porque são como dizem os psicométricos é a variável observável você consegue detectar então desempenho acadêmico é uma das formas de detectar essas habilidades desenvolvidas é uma das formas de mostrar que sim música é uma habilidade é uma atividade intelectual é uma atividade cognitiva o que que nós educadores podemos fazer eu acho que nós músicos e educadores tivemos sempre eu estou generalizando claro mas a gente costuma ter a classe musical tem uma uma atitude política muito desengajada como se ela fosse também separada do da 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 como se política fosse algo alheio a nossa atividade né e política é a arte de se relacionar e a gente se relaciona por meio da música mas a gente tem que se engajar mais politicamente em todas as instâncias então dentro da universidade a gente tem que que se posicionar né a gente tem que estar dentro dos a gente tem que se fazer representar a gente tem que falar com os nossos colegas das outras áreas mostrando isso olha eu sou tão intelectual quanto um químico quanto um médico quanto um engenheiro e é um tem tem um ao mesmo tempo uma luta por representatividade mas por espaço dentro do isso eu tô falando da universidade que é o nosso meio né de convívio profissional mas dentro de uma orquestra é a mesma coisa nos nossos espaços sociais de maneira geral né então eu acho que a gente tem que ter esse engajamento esse discurso esse diálogo porque música é muito legal a gente tá vendo né mas não basta a gente precisa da palavra também e a palavra faz com que a gente é é dispute esses espaços mesmo né isso é o que eu acredito não sei se o João compartilha se você quer dizer alguma coisa então eu acho que você falou tudo eu tenho muito o que é incluir na 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 concordo com o que vocês disseram mas assim fazendo uma análise mais mais em princípio da nossa área eu ainda acho que a a primeira coisa dentro do que a a a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto editadores musicais é conhecer mais não propriamente conhecer mais sobre música não intuitividade conhecer mais melodia conhecer mais a mulher não conhecer mais elementos relacionados a música que engrandeçam a nossa área por exemplo quando eu fiz que quando eu tenho uma possibilidade de relacionar a área da música com outras áreas de conhecimento o meu discurso é engrandecido ele ganha mais força então ele não só força mas ele ganha repetição ele ganha mais ele retorna a sociedade então as pessoas que vão ouvir ou vão ouvir ou não sei o que ele vai saber ou não sei o que ele vai saber conseguem conectar aquilo com algo dentro da área de conhecimento que ele atua então por exemplo se eu consigo relacionar a área da música a canta como a própria matemática a própria a parte de português e tal a pessoa que escuta e que restoa com mais força na cabeça dele então isso que a Gazela aposou que eu achei muito interessante essa parte política eu acho que faça muito na nossa área e eu acredito que a gente eu sempre falei isso no ponto da Ben eu acho que a gente acabou dormindo no ponto nós educadores musicais quando teve um movimento que culminou na aprovação da lei em 2008 eu acho que em um período de oito anos a gente dormiu muito no ponto faltou muito para a gente trabalhar para a gente fomentar mais pesquisa fomentar mais discurso político fazer com que a coisa reverberasse mais na sociedade para que a música ganhasse o espaço que é de direito e que a gente hoje tivesse um outro tipo de tratamento então acho que a nossa área falta isso bastante falta engajamento político falta uma acho que um caminho único a gente lutar pelas mesmas coisas eu vejo que ainda as sessões da música dialogam um pouco de maneira divergente cada um tudo é do seu e a gente enquanto o ar a gente falta um pouco juntar a conta para avançar avançar eu vejo isso muito acontecendo em outros países por exemplo na Espanha na relação do próprio e a gente hoje tem um projeto que foi aprovado pelo Argos e ele só foi é um projeto de música mas ele só foi aprovado por conta que relaciona com outras áreas de conhecimento sabe então acho que a gente não precisa ter aquela olhar só para o próprio indigno a gente pode dialogar com outras áreas eu acho que é maravilhoso o que a gente faz aqui mas a gente tem que sempre se preocupar em estabelecer um distrito mais relacionado mais impactante para a sociedade mais turístico mais engajado mais ou menos para a gente crescer como área Obrigada gente Obrigada Fábio quer que eu se colocasse também? Bom na verdade embora minha apresentação não tivesse absolutamente nada a ver com essa temática eu gostei muito de ouvir a discussão e da pergunta da Carolina e também que essa discussão de afinal música como sendo algo utilitário para as outras áreas ser tão complexo de discutir e a minha visão pessoal desde sempre é que é muito difícil convencer os outros disso mas a minha visão pessoal é que é o contrário sim a música é relacionada com tudo a gente tem que mostrar que ela é relacionada com tudo mas porque as outras coisas é que dependem da música o bebê ele cantarola antes de falar ele se movimenta antes de somar a gente é mais musical antes de qualquer outra coisa as outras coisas provavelmente de alguma forma elas dependem dos aspectos que nos tornam musicais para que se conectem nos seus diferentes centros neurais então eu acho tão triste é absurdamente triste quando a gente precisa lutar para mostrar que a música é importante quando a música é obviamente anterior a todo o resto das outras habilidades humanas na minha opinião eu acho que a gente é musical antes de ser qualquer coisa obrigada então vou passar a palavra para o Leonardo Born que se inscreveu para fazer uma pergunta boa tarde boa tarde a todos me escutam sim pode falar prazer em estar aqui obrigado Carol pelo convite de poder ver essa mesa conheço pessoalmente o João e o Pablo tenho carinho enorme por eles agradecer ela não tive prazer e como professor de percepção atualmente na Universidade Federal do Mato Grosso a minha pergunta vai ser direcionada ao Pablo que eu tenho um reconhecimento eu conheço a prática dele a fundo porque eu pesquisei ele foi meu sujeito de pesquisa no meu doutorado então eu sei como é que ele trabalha lá dentro e é muito bacana a gente tem muitos pontos de encontro e pontos de não encontro e o Pablo ele gosta muito do Karpinski eu já vou por outro lado mas eu também gosto muitas coisas da perspectiva do Karpinski e uma das coisas que o Karpinski fala é tentar não fazer esse treinamento ou na realidade não é o que ele fala ele deixa bem subentendido como o Pablo falou mas ele deixa subentendido não tentar esse treinamento ser meio artificial que esse treinamento ou essa educação auditiva ou esse hour skills que ele trabalha seja um pouquinho mais pensando numa música real num contexto real de música então eu levo isso para o lado do repertório um repertório que se trabalha com músicas e não coisas muito isoladas nesse sentido a minha pergunta é como tem sido o espaço que o Pablo tem visto lá na UFSM lá em Santa Maria ou também o interesse a busca dos alunos para essas músicas que não são as hegemônicas da academia e eu não estou falando só da música popular mas também músicas contemporâneas músicas de outras culturas músicas não midiáticas necessariamente e como ele tem visto e como ele tem conseguido trabalhar isso dentro das práticas de percepção tudo bom Léo saudades então sim eu gosto do Karpinski mas é exatamente esse era o meu ponto eu leio Karpinski e digo mas está faltando algo aqui não está coerente tem algo estranho porque ele meio que dá um passo a mais do que o Michael Rogers já fazia que é de dizer música tem percepção musical tem que ser entendido com significado e não como coisas isoladas descontextualizadas e o Karpinski segue nessa linha ele quer que a música seja muito real ele quer que a música seja muito natural para estudo durante a disciplina de percepção musical e é exatamente por isso que eu achei tão estranho esse conflito interno que o que ele propõe ali parece ser uma coisa de fragmentar e reparar nota a nota eu penso mas o aluno já chega com tanta música mais do que isso e aí chegando no ponto da tua pergunta essa música a mais que o aluno vem nem sempre é a mesma porque os alunos vêm de certas subculturas diferentes então é bem legal ter uma turma tão heterogênea porque isso costuma ser o ponto fraco que mencionam na literatura sua percepção musical o quanto é difícil trabalhar com uma turma com conhecimentos tão variados mas eu acho que essa é a parte mais legal porque é assim que é a população nós somos uma população de pessoas com conhecimentos variados então o que eu gosto de fazer sempre na disciplina é qualquer conceito que a gente for trabalhar não importa se é o mais básico como o pulso o método se for uma coisa super complexa em termos de progressão harmônica qualquer conceito que vai trabalhar mostrar que ele está presente mesmo que variado em quase todas as subdivisões de música que eles já encontraram ou vão encontrar e claro quando não aí se mostra por um exemplo de contraste mas a parte mais legal para mim é mostrar sempre repertórios muito variados que ilustrem como aquele mesmo elemento se comporta porque ao mesmo tempo se identifica com aquela pessoa que já vem daquela culturação mas já faz com que ela se abra e vai percebendo para mim aquela coisa que eu gosto também tem naquela outra música naquela outra música também tem naquela outra música assim vai ampliando um pouco os horizontes tem dado certo tem dado certo eu tenho visto os alunos sempre se surpreender com eles mesmos de como eles se abriram seja mais ignorar o que eles trouxeram de identidade musical mas se abriram para ampliar isso então tem sido uma experiência boa nesse sentido ok Léo tudo bem podemos ok podemos passar então para a próxima questão mais alguém inscrito se ninguém quiser se ninguém quiser eu quero ir de volta tá Carol pode ir que depois eu comento também alguma coisa pode ir Carol tá bom então vou fazer minha pergunta para o Pablo o Pablo tá porque esse é uma nova pergunta eu acho que é mais um comentário quero ver se o Pablo concorda com essa minha leitura eu acho que o Pablo falava bastante que é difícil a gente entender onde que tá o problema olhando para o resultado ou seja é difícil a gente entender onde é que aconteceu a falha no processo olhando só para o produto olhando para a anotação é difícil a gente saber se a falha tá no processo de memorização ou se a falha tá no processo de compreensão é isso que eu tava colocando pra mim ainda existe uma outra dificuldade que é é muito difícil a gente saber onde tá o problema porque na verdade memorização e compreensão me parece que são dois processos que não tem como a gente separar e eu acho que inclusive mora muito aí essa essa omissão que o cara físico faz com relação à discussão sobre Chunk porque eu acho que se ele fizesse essa discussão com mais com mais profundidade que a gente ia ver que de fato não tem como você separar a memorização de compreensão a gente sabe que esses são dois processos por exemplo você tá construindo Chunks você só consegue formar um Chunk por exemplo você só consegue juntar fonemas pra formar uma palavra se você compreende aquilo que tá acontecendo se você consegue atribuir algum significado pra aquilo que você tá ouvindo então nesse sentido se a gente só memoriza Chunks e pra você formar um Chunk você precisa compreender aquilo que você tá ouvindo me parece que esses dois processos estão intimamente relacionados talvez a grande dificuldade mora justamente em a gente tá querendo separar uma coisa que não pode ser separada a gente tá querendo separar dois processos cognitivos que na verdade não são são dois é uma única coisa basicamente o tempo todo o que que você acha disso que eu faço eu tô viajando pelo contrário perfeito eu acho acho que tu falou o que eu queria falar mesmo que um dos problemas do Carpins que é tentar fazer essas coisas parecerem que são em ordem e isso não é uma verdade não tem como ser uma verdade e aquilo que eu trouxe no final que foi super corrido porque tinha pouco tempo sobre expectativa e conhecimento implícito tem a ver com isso porque isso são memórias de longo prazo que elas informam e filtram aquilo aquilo que vai ser selecionado pela atenção então o Carpins parece que tá trabalhando com um modelo meio bottom up tá aqui o estímulo tá aqui o estímulo vou olhar o estímulo agora lá adiante ele vai montar a figura quando na verdade tem muita coisa top down acontecendo aqui ao mesmo tempo então toda essa segunda parte que eu vi ocorrer lá sobre expectativa e conhecimento é justamente isso a gente já traz bagagem demais que tá selecionando que tá filtrando que tá organizando que tá juntando as peças e isso obviamente é um tipo de processamento só que ele acontece implicitamente ele não é explícito mas ele tá sendo ignorado pelo Carpins e aí claro contradiz o modelo dele porque daí é uma espécie de compreensão que tá acontecendo antes da fase da compreensão então é isso mesmo esse é o ponto que a gente tem que entender melhor que também não dá pra jogar a toalha e desistir ah então é tudo a mesma coisa só não vai dar pra entender não vamos entender o problema como eu já disse antes é metodológico eu acho que o difícil é a gente achar uma forma científica de realmente isolar qual é o conhecimento que aquele indivíduo traz e como é que aquilo se relaciona com o desenho que tem aquele outro conhecimento que aquele outro indivíduo traz não vai conseguir isolar isso por isso que é tão complexo por isso que é tão difícil mas não vamos desistir é ótimo talvez se eu puder fazer um complemento ainda acho que o problema é que a gente tem muito uma tradição de ensino de percepção musical que é behaviorista a gente acredita que a gente vai conseguir construir a percepção musical no aluno etapa por etapa como o Leopoldi estava colocando ali na caixa de comentário a gente acredita que vai conseguir construir linearmente esse processo e não é linear definitivamente não é a gente não se relaciona com música a partir do mais simples para o mais complexo isso é uma perspectiva que só funciona na cabeça dos melhoristas desculpa se tem algum melhorista plantão mas assim eu não consigo aceitar não consigo acreditar que vai ser desse modo que é construindo por etapas partindo do mais simples enfim só fazendo um complemento eu concordo perfeitamente exatamente esse é o problema não é do mais simples a gente não funciona assim aquela parte da aprendizagem implícita estatística que eu mencionei é bem isso a gente tem uma capacidade inata de organizar os diferentes estímulos e entender o sistema por trás dele a gente está mais focado em aprender os sistemas vamos abrir um parênteses já que tu mencionou os behavioristas onde é que foi a grande, grande, grande falha do BF Skinner quando ele tentou explicar linguagem quando ele tentou explicar linguagens no behaviorismo não se sustentava de jeito nenhum ele queria dizer que as pessoas realmente aprendiam a falar ou ouvir tudo mais porque se posicionaram estatisticamente com aquele só que não é os estímulos que estão sendo aprendidos é a estrutura que está sendo aprendida é o lado chomskiano da coisa que está sendo aprendida é a gramática gerativa no caso da nossa jornada o mulher da um jack-and-off explica bem melhor isso do que por exemplo o que o Skinner tentaria fazer então é justamente a capacidade que a gente tem de entender a formação a parte gerativa a parte da estrutura que os estímulos nos informaram a gente induz a estrutura a partir dos estímulos e o Carpensky vai contra isso ele ignora completamente essa nossa capacidade e diz não, não, não vai lá anota, anota e depois isso vai acontecer como que por mágica como assim obrigada mais alguém está inscrito não eu vou fazer aqui na verdade é um comentário um comentário pergunta para os nossos convidados com base na premissa da Graziella com a qual eu concordo plenamente de que a música é uma atividade intelectual e que no momento nós vivemos um movimento anti-intelectual no país e isso acaba se refletindo de alguma forma no nosso cotidiano nos cursos de graduação e como poderíamos pensar em saídas para a nossa classe musical para superar esse conservadorismo essa apatia porque isso eu creio que afeta inclusive essas práticas mais modernas na sala de aula as nossas tentativas por exemplo das aulas invertidas muitas vezes elas não funcionam como a gente gostaria porque as pessoas estão bastante acomodadas no seu lixo então enfim se a Graziella quiser comentar ou os outros João e Pablo também agradeço acho que enquanto vocês discutiam a pergunta da Caroline respondida pelo Pablo e eu acho que a do Leonardo também se conversam de alguma forma eu vou tentar juntar um pouco com o comentário da Luciane o que nós podemos fazer enquanto vocês conversavam eu pensei na questão do Leonardo com relação a diversidade dentro da sala de aula a questão da sistematização do ensino de percepção na verdade não só da percepção mas eu acho que de todas as nossas disciplinas a maneira que o nosso ensino é organizado não só na universidade não só no sistema conservatorial da música mas de maneira geral eu tenho pensado muito nisso como a gente trabalha em gavetas como se isso fosse possível separar tudo e aí eu me lembrei do filme de um ex-aluno que era de licenciatura e ele vem da música popular é um aluno negro que vem do choro e ele fez na verdade três curtas sobre três músicos negros de São Paulo e eu me lembrei de uma cena eu gosto muito de mencionar essa cena porque eu acho que a gente tem muito a aprender sobre o nosso ensino nosso sistema de aula dentro da como eu disse conservatorial herdado da Europa herdado da música europeia e essa cena é um músico chamado Fred Prince ele se criou na escola de samba e também no candomblé e ele conta um episódio em que ele vai o nome dos curtas é uma série chama Cor do Som e esse o diretor que é nosso ex-aluno na Unesp é Maurício Pass com dois ex no fim e ele o Fred Prince ele conta que em um dado momento ele foi para o Rio de Janeiro aprender um ritmo um instrumento que se não me engano chamava repique de mão que não existia em São Paulo aí ele aprendeu lá quando ele veio para São Paulo ele não tinha esse instrumento ele pediu para um fabricante de fazer explicou como era e tal fez o instrumento daí ele conta aí eu fui para a minha casa e eu fui lá a gente músicos da escola da educação formal diria eu fui estudar ele não usou essa palavra mas foi isso que ele foi fazer ele se fechou no quarto dele e ficou estudando aquele instrumento e ele falou e era difícil era um ritmo difícil aí ele pega no filme ele mostra e toca e então o que eu estou querendo dizer eu acho que a gente tem muito a aprender com a música informal e eu tenho aprendido muito isso eu dou aula de percepção também e eu estou cansada de dar aula sempre do mesmo jeito eu sempre me questiono eu sempre tento dar aula de outro jeito mas não são todos os músicos que precisam das mesmas coisas e não são todos os músicos que têm a mesma experiência a gente sabe disso só que eu tenho aprendido muito ouvindo esses alunos e muitas vezes eles reclamam justamente que para alguns músicos não é necessário aprender a solfejar para alguns músicos não é necessário transcrever certas harmonias do jeito que a gente pede para transcrever para outros é porque eles vão fazer provas para o coro profissional e para um músico como esse da escola de samba a percepção o que ele precisa de percepção é a prática dele e por que eu trouxe isso o que a gente pode fazer no comentário da Luciane nessa negação da intelectualidade bom, primeiro a gente tem que resistir a gente tem que sobreviver a primeira coisa nosso papel e sobreviver fazendo acho que não tem outra receita a gente tem que fazer a gente tem que conversar a gente não pode ceder é fácil dizer não pode ceder a depressão etc mas aí eu também lembro desse mesmo ex-aluno Maurício Paz que hoje é um amigo né comentando o ele reproduzindo o comentário da médica de ela não é chinesa mas ela pratica medicina chinesa sobre justamente esse momento que a gente está passando né e ela fala um ditado chinês que uma árvore caindo faz mais barulho que uma floresta inteira crescendo então eu acho que o que a gente faz aqui o que a gente faz com os nossos alunos o que a gente faz com os nossos colegas a insistência no estudo que essa é a nossa paixão né é a árvore crescendo então pode a gente não faz tanto barulho mas a gente está crescendo e então o sobreviver é importante mas não só individualmente como floresta mesmo eu faria esse comentário é isso que a gente está fazendo aqui eu acho não sei se os meus colegas gostariam de comentar é eu também queria adicionar algumas coisas depois do que a Gabriela falou nesse comentário da pergunta da Luciana e assim pensando na situação atual com relação a com relação a pandemia a gente vê um governo totalmente alheio a aumento de sequisa não perdeu importância na região atual a gente vê uma falta de conexão entre o que seria conhecimento e o que é importante para a sociedade então as áreas mais tecnológicas são as mais privilegiadas não de hoje mas de há algum tempo e quando a gente discutiu todos os momentos no Brasil cada vez mais a gente vê que a nossa área perde o espaço então esse ano pensando em todos os problemas que a gente teve e também que a gente tem enfrentado mas eu acho que a a área da música na pandemia ela sofreu algo que eu particularmente achei que foi revolucionário ela se reinventou né então assim fazer música coletivamente nessa pandemia virou algo uma pesquisa prática cotidiana então por exemplo meus alunos eles os momentos que eles mais gravaram que eles mais compuseram que eles mais tocaram juntos então cada um ligava a câmera do lado gravava seus trechos jogavam montavam um vídeo conjunto jogavam no estúdio para ter visualização e que isso pudesse promover a música deles né a gente teve um número absurdo de ofertas de oficinas de workshops de cursos de estruturados para a música então a gente vê por exemplo o Botmeiro no Instagram você vê a equipe do Celso Pichinga do de guitarristas famosíssimos que as pessoas não tinham contato então os músicos profissionais se reinventaram os músicos populares também se reinventaram com todo mundo nesse momento atual apesar dos pesares a gente vê a área caminhando com um lado bem inovador e isso tem crescido mostrado um crescimento de interesse também no campo nosso da educação comunical então eu vou falar especificamente por isso por exemplo os cursos congressos e tal virtuais apesar de não ter financiamento mas dois partos que eu fiz tem sido uma uma adesão muito grande por exemplo eu estou coordenando um workshop de vários tipos de pedagogia e a gente tem 900 1.200 exercícios no workshop que de outra forma seria impossível a gente atender essas reuniões então eu acho que a nossa área ela tem tentado lutar contra a situação atual no discreto que tem a nossa paciência mas eu acho que a nossa área ainda vai vai sair mais forte nessa nesse momento também depois desses próximos dois anos acho que a nossa área vai ser cada vez mais forte Obrigada Graziella e João o Pablo quer falar alguma coisa também na verdade não tenho muito a adicionar porque os colegas foram bem eloquentes e eu concordo tanto com com a necessidade de resistir que a Graziella colocou como a vontade desse otimismo de acreditar que a reinvenção necessária vai dar frutos e que a música vai conseguir se mostrar mais do que nunca necessária então a gente não sabe quando o mundo volta ao normal e provavelmente não volta ao normal não tem uma volta o mundo vai se tornar uma coisa diferente está tendo que haver no início foi mais drástico foi mais dramático a gente viu aquela queda ninguém mais sabia o que ia acontecer na música nas artes nas produções nas apresentações e as coisas estão começando a tomar jeito tomar forma então a gente tem que ficar otimista e também fazer com que esperar com que a população e quem está acima das políticas públicas consiga reconhecer o quanto que isso foi e está sendo necessário nesse período pelo bem-estar como que a música tem sido provavelmente onipresente na casa das pessoas para poder passar esse momento estranho que a gente está vivendo muito obrigada agradeço aos nossos convidados por essas colocações tão pertinentes e atuais e não havendo mais nenhuma pergunta a gente já também atingiu o nosso nosso teto aqui da da mesa redonda né o nosso tempo então eu mais uma vez agradeço a Graziella ao João e ao Pablo pelas pelas comunicações né pelo nosso debate e quero convidar a todos e todas para a próxima conferência que nós teremos logo mais às 18 horas horário de Manaus tendências atuais na pesquisa em cognição musical cérebro emoção e coesão social com a professora doutora Beatriz Hilary da Universidade of South California então eu agradeço mais uma vez para todos pela participação e aqui então eu me despeço também dos nossos convidados e dos participantes e nos vemos mais tarde um bom congresso um bom simpósio a todos vocês até mais gente obrigada obrigada tá Obrigado.